Música Uma força tarefa coordenada pela Polícia Civil vai atacar a partir da próxima segunda criminosos que roubam passageiros em ônibus nas estradas do norte e noroeste do estado A ação foi lançada nesta quinta-feira, após reunião na Secretaria da Segurança Pública Já estabelecemos um contato principalmente com a Polícia Rodoviária Federal Não só para troca de informações, mas para que a gente possa, na medida do possível, estabelecer algumas ações sobre as rodovias De janeiro a agosto de 2015, houve 108 ocorrências de roubo de passageiros em ônibus Nas áreas de Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões, Carazinho, Cruz Alta e Soledade Neste ano, até agosto, foram 135 ocorrências do mesmo tipo, aumento de 25% Também avisar os criminosos, se cuidem porque há uma força tarefa chegando e nós vamos enfrentá-los Com muito vigor, com muita inteligência, obviamente que cumprindo a lei, mas com firmeza Essa operação vai durar 3, 4, 5 meses, não tem bem preciso, tanto quanto tempo necessário Então vai coincidir com o período de fim de ano, que obviamente vem muito produto de São Paulo, do Paraguai, do centro do país Então já está se escolhendo essa data exatamente em função disso A estrada principal da Força Tarefa é a BR-386 A sede será no município de Sarandi Música 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 Legenda por Sônia Ruberti